Fala aí galera! Aqui quem fala duas dodududu de hoje? Mas eu não procuro duas dodududu de hoje que não vai dar certo. Só que se inscrevam mesmo. E deixem o like! Porque olha, eu vou falar uma verdade pra vocês. Quando você deixar o like e você vai lá no último botão, sabe? Tem... inscrito blá blá blá. Vai no último botão. Aí você clica vídeos marcado com gostei Aí vai tá o meu vídeo lá Então se inscreva no canal Se inscrever é muito ótimo, né Lely? E deixa um like também E também no meu primeiro canal Que se chama só Dudu Dudu Yud E o canal da minha irmã Brincar de Brincar Brincar de brincar É o nome do canal da minha irmã É, gente, o que você não faz? Eu sou eu Às vezes eu apareço no episódio Do Dudu Dudu Yud Às vezes eu apareço Eu vou aparecer aqui Aqui o Dudu Ele tá perdendo nesse jogo É porque aquele episódio Não me deixa Morreu Mas olha, você já jogou mil vezes Deixa eu jogar um pouquinho Ó, cada uma pessoa tem duas Ok, eu sou a primeira Não, é a minha segunda É verdade Uhul, moleque Caraca, moleque Sorriso tá quebrado Vai ter Spring Dash Qual é Spring Dash? Lely, olha Olha Vai pra baixo Não, pro outro lado Vai pra baixo Agora o Budão de pular Ah, durou Agora você fez um pé Tem minhas mãos Isso, eu tava tentando Te mostrar isso Mas Opa Foi trollada Ah, parei agora Essa coisa nos trola Né Meu Deus Você viu isso? Você viu isso? Eu tô indo muito rápido Gente Você não quer ir pro caminho secreto? Ah, não sei Eu não sei como tá Você não sabe comer no caminho secreto? Uhul, moleque Caraca, moleque Sorriso tá quebrado Eu só riso Ah, você pegou uma coisa e me riu O que é isso? Ninguém me disse que era a hora do chefão Não, vai me der no fone Ah, deixa eu tirar o sol, medo Calma aí Não dá nesse momento Mas pelo menos eu tirei o cheque Eu tirei o cheque Tá Vai Passa direto e pula E pula Pula Foi trollado, não Eu só fiquei pulando, né É verdade Não lembro Eu fiquei muito doida Tchau Acelerência Mas fica na cara Caranguejo Aranha Caranguejeira A bicha feia O hospital Para consulta O doutor O doutor disse É melhor matar Não matina É de criação Levei a escola Um episódio Que ele não viu Que ele não viu, né Ou você viu Tinha duas abelhas juntas Eu perdi uma chance Eu perdi uma chance Nem tava gravando Eu falei que eu perdi uma chance Nem tava gravando Ah não, tava assim Não é só eu Não, eu falei que eu perdi uma chance Ah tá Não duas chances Ai gente Udu, vamos lá Vamos fazer aquele Tá bom, calma aí Já faz Tá gravando Muita gente tem que parar Ah não, o papai já é até 4 Não é assim Vai dar